Olá, a Coordenadoria de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando nesse período de pandemia do coronavírus, acolhimento e orientação em saúde mental por telefone de forma gratuita para as pessoas que precise. A intenção da medida é prevenir as pessoas da ansiedade e da agitação nesse período de isolamento. Os interessados podem acessar o serviço ligando para o Santa Maria Colle, para a Policlínica Nossa Senhora do Rosário, para o CAPS 2 Prado Vepo, CAPS AD 2 Caminho do Sol, para o CAPS AD Companhia do Recomeço, CAPS I2, o Equilibrista, e para o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Para você obter mais informações sobre esse serviço prestado, pode acessar o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a Tela da Cidadania. TV Câmara, a Tela da Cidadania, 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 a Tela da Cidadania. A CIDADE NO BRASIL